Maradona morreu. Não consegui falar a respeito dele enquanto ele estava vivo. Mas eu tenho uma opinião a respeito dele e eu vou compartilhar com vocês. Preste atenção. Meu amigo e minha amiga, eu tenho um papo muito sério para levar com você. Porque Zezo Ribeiro, um dos maiores violonistas do Brasil de carreira internacional, precisa muito da nossa ajuda. Ele tem problemas neurológicos seríssimos e acabou agora de descobrir que tem um câncer. Então, na descrição desse vídeo aqui, você tem os links, tanto para uma vaquinha virtual que foi organizada para arrecadar uma grana para que ele possa fazer os seus tratamentos, como também a própria conta pessoal do Zezo Ribeiro. Para que você possa fazer uma contribuição e ajudar no tratamento do Zezo, que é um instrumentista sensacional e uma pessoa muito legal. Então, esse é o meu recado. Vamos todos ajudar o Zezo Ribeiro. Obrigado. Meu amigo e minha amiga, Maradona morreu. O que eu tenho a dizer, primeiro porque não foi uma surpresa, porque ele já andava muito mal de saúde. Eu vou falar um pouco a respeito disso depois. E evidentemente que a vida que ele levou cobrou um preço, um preço alto. Mas também se ele não tivesse feito isso, ele não teria sido Diego Armando Maradona. Ó, logo de cara, sem esse papo estúpido de ficar, ah, quem foi o melhor, Pelé ou Maradona, sabe? Isso é bobagem, bobagem. O Maradona foi sim, ao lado do Pelé, a personificação do jogador de futebol como artista dentro de um esporte absurdamente competitivo. O Maradona, ele jogava como profissional como se ele estivesse na várzea, né? Ou, pra quem é mais novo, como se ele estivesse num campo de society e distribuindo, fosse aquele cara que distribuísse dribles desconcertantes e fazendo jogadas e gols simplesmente absurdos, né? Quem jogou futebol sabe que era aquele cara, aquele jogador, jogando em mim, né? Você sabe, quem jogou bola sabe disso. Aquele cara que fala assim, cara, joga a bola em mim que eu resolvo. Maradona era assim. E ele foi assim, cara, e ele resolvia. Numa época, cara, em que jogador não entrava em campo com o GPS nas costas seguro por um bustier, sabe? Num tempo em que futebol, cara, atacante não tinha que marcar lateral, né? Não tinha que recompor rapidamente pra marcar subida de lateral, cara. Com o amor de Deus. Enfim, mas esse é outro papo. Agora, como personalidade futebolística, eu não tenho a menor dúvida de que o Maradona foi e sempre será insuperável. Como personalidade futebolística, ok? Se você acha que, se você fica espantado quando você vê o Messi tomando pontapé e continuando na jogada sem fingir rolar no chão, tipo o Neymar, por exemplo, você precisava ter visto o Maradona, bicho. Maradona, quanto mais pontapé ele tomava, mais ele ia pra cima dos caras. Todos nós, de uma certa forma, acompanhamos a carreira do Maradona. Tanto o que ele fez de maravilhoso, né? E foi muita coisa que ele fez maravilhosa, como todas as merdas que ele fez, cara. E tudo assim num grau máximo de quantidade e qualidade. Tanto o lado genial dele, quanto as lambanças que ele fez. E não foram poucas essas lambanças, cara. Cara, o Maradona teve problema com o fisco da Itália, né? Com o pessoal do imposto de renda, porque ele sonegou. Ele era ligado ao pessoal da máfia italiana, sim. Cara, eu perdi quantas vezes o Maradona esteve próximo de morrer, cara. Sabe? As várias overdoses de cocaína, a quantidade de bebida. Meu cara bebia como um gambá, cara, todo dia. Não é que ele bebia todo dia. Ele bebia como um gambá todo dia. Todos os órgãos internos dele, cara, funcionavam em uma capacidade muito baixa. Fígado, coração, pulmão. E foram as outras merdas que ele fez, cara. Ele dava tiro de chumbinho em jornalista que ficava acampado na porta das casas dele. Ele teve um monte de filhos fora do casamento. Cara, o cara barbarizou. E ele também teve uma qualidade, além de ser um jogador extraordinário, ele teve uma qualidade, cara, que é muito rara nos dias. Já era rara naqueles tempos, cara. Hoje ainda mais rara ainda. Ele não foi bunda mole. Ele não foi daqueles jogadores dependentes do que os seus assessores de imprensa passam pra ele ter que responder. Ele não era sabatinado por empresário só pra responder, dar respostas vazias. Nada disso. O Maradona era exatamente o oposto de todos esses jogadores que a gente vê hoje em dia com medo, jogador silencioso, que não opina nada, completamente alienado em relação a qualquer coisa. O Maradona, cara, ele nunca teve medo de colocar a cara à tapa. Você tá entendendo? E ele sempre defendeu os seus pontos de vista, as suas opiniões e as suas convicções com uma tremenda veemência. Que era você gostasse ou não. Mas ele não arredava o pé, cara. Ele não arregava. E tudo que ele fazia, tudo que ele falava, tudo era polêmico. Então, tudo isso fazia com que a sua personalidade ela fosse ao mesmo tempo transparente e meio misteriosa. porque ele caía em contradição várias vezes. E vamos combinar um negócio, né? Ele ganhou a Copa de 86 sozinho. Né? Embora a seleção da Argentina naquela Copa não era a baba que tá todo mundo dizendo que era. Não. Era um time razoável. Só que, óbvio, o Maradona destoava completamente. Assim, o que ele fez no jogo contra a Inglaterra fez o gol de mão, né? E fez também o que, pra mim, é o gol mais espetacular de todas as Copas. Né? Aquele que ele pegou a bola no meio campo e saiu driblando os jogadores da Inglaterra, driblou técnico, driblou o presidente da Federação Inglesa de Futebol, driblou a rainha, driblou todo mundo. O gol é o gol mais sensacional de Copa do Mundo. Pra mim, não tem a menor dúvida a respeito disso. E ele vai ser sempre lembrado por essa... por tudo que ele fez também, mas essa atuação específica é algo mitológico. Ainda mais, cara, porque ele considerou essa atuação como uma vingança. Uma vingança contra a Inglaterra. que anos antes tinha entrado em guerra com a Argentina por conta da retomada das Ilhas Malvinas. Né? Lembra? E aí, cara, quando a Argentina conquistou o título, e é importante que você tenha isso em mente, isso fez com que o povo argentino esquecesse a vergonha da derrota na guerra e retomasse a sua autoestima como nação. Então, se você entende esse contexto, você sabe, então, por que o Maradona era considerado como um deus na Argentina. Com igreja e tudo, né? Várias matérias foram feitas a respeito da igreja do Maradona. Então, dentro desse contexto, você vai entender porque ele era considerado uma divindade. Então, o carisma e o futebol do Maradona, eles eram tão grandes, cara, de uma magnitude tão absurda, que ele conseguiu fazer algo impensável. Na Copa de 90, metade da Itália, a região central e o sul da Itália, torceram contra a seleção italiana. o Maradona conseguiu fazer isso. Por quê? Porque o norte da Itália, que é considerado, o pessoal se considera como elitista, eles sempre desprezaram a região central da Itália e principalmente o sul. Eram considerados como suburbanos, como gente inferior pelo norte da Itália. Ele era mais elitista, as pessoas eram mais snobes, a indústria italiana estava concentrada no norte e o sul era basicamente, a economia era em cima da agricultura. Então, o que acontece, cara? Quando o Maradona fez com que o Napoli, que era um time absolutamente ridicularizado, se tornasse bicampeão italiano, o que foi um negócio absurdo, na Copa de 90, metade da Itália torceu contra, aliás, mais da metade da Itália, porque é a região central e o sul torceram contra a Itália. Olha a que ponto a coisa chegou. E que eu me lembre, o Maradona foi o primeiro jogador a bater pesado contra a FIFA. Ele chamava os dirigentes da FIFA de corruptos para baixo e para provocar ele passou a externar um amor por Cuba, por Fidel Castro, pelo comunismo, era a favor da Palestina, tudo isso servia para moldar essa personalidade contestadora do Maradona. o cara tinha tatuagem do Che Guevara no braço, aquela coisa toda. O Maradona poderia ter jogado mais tempo do que ele fez. Mas o que que acontece? O vício da cocaína e assim a tendência invencível de engordar. Ele não conseguia emagrecer de genião. então ele sempre teve uma tendência absurda a engordar. Isso fez com que a carreira dele fosse abreviada. Aquela habilidade que ele tinha com a perna esquerda se aposentou. E aí quando ele jogou a Copa do Mundo nos Estados Unidos, você lembra? Você acompanha futebol, você lembra? Ele já estava gordo, mas assim mesmo assim, mesmo gordo, quase obeso, o cara desequilibrava em cada jogo da Argentina. E na verdade ele mandava no time. Não era o Alfio Basile, que era o técnico da Argentina que mandava. Era ele que mandava na seleção. Ele que montava ou dizia como os jogadores tinham que atuar em campo. E aí aconteceu aquele episódio do anti-doping. ele foi pego no exame anti-doping. E ele declarou que ele foi traído pela FIFA porque os altos dirigentes tinham dito que para realmente fazer com que o futebol pegasse dos Estados Unidos era importante a presença dele na seleção argentina. Então os caras garantiram para ele que ele poderia tomar os remédios para emagrecer que ele estava tomando que jamais fariam um anti-doping nele. E fizeram, cara. Fizeram e o Maradona considerou isso como uma traição e se essa história for verdade é realmente uma traição. E aí depois você lembra que o Maradona depois voltou para a seleção argentina como técnico em 2010 e ele voltou, cara, totalmente tretado com a cúpula da federação da Associação Argentina de Futebol. Então, evidentemente que sem qualquer tipo de apoio, cara, a seleção da Argentina não ia longe, cara. Tanto que não foi, né? Foi um fiasco a participação da seleção na Copa de 2010. Então, meu amigo, minha amiga, Maradona se foi. Ele morreu aos 60 anos, morreu com a minha idade. Ele estava se recuperando de uma operação no cérebro, ele estava sofrendo muito com uma crise de abstinência de álcool muito grande, obviamente também pela abstinência de cocaína e ele teve uma parada cardiorrespiratória e morreu. Então, meu amigo, essa é a minha opinião a respeito do Maradona, tá? Esse papo de endeusamento, isso é bobagem. Agora, que o Maradona foi a maior personalidade futebolística de todos os tempos, personalidade, e pra mim foi o segundo maior jogador de todos os tempos. Pra mim. Depois o Pelé. Mas, assim, isso, a comparação não vem ao caso agora. A gente realmente perdeu, o futebol perdeu um personagem importantíssimo e um cara que não tinha medo de falar o que ele pensa. Isso, sim, deveria ficar como um legado da história dele e não os vícios. Ok? Então, meu amigo, minha amiga, essa é a minha opinião a respeito do Maradona. Tá legal? Desejo a você toda a saúde, aliás, pra você, pra sua família, pros seus amigos. E tomem cuidado, tomem cuidado com os vícios, cara. A pessoa que é viciada, ela é doente, ela não é mau caráter, não é bandida. A pessoa que é viciada é doente e tem que ser tratada. Ok? Um abraço e até a próxima. E até a próxima.